Cartão de crédito, boleto bancário, pagamento automático, pagamento manual, afinal, como que você vai fazer o pagamento das suas campanhas que você vai subir pelo botão promoções aqui do YouTube? Vem comigo que eu vou te esclarecer tudo sobre isso e o que você precisa tomar um cuidado para não acabar rasgando dinheiro. Então, vem comigo. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Há pouco tempo eu lancei alguns vídeos falando da nova ferramenta do YouTube. Coloca imagens de RAM, essa nova ferramenta você consegue criar promoções diretamente aqui pela plataforma. Antigamente, para você criar campanhas de anúncio, você precisava fazer tudo lá pelo Google Ads, que é uma ferramenta muito mais complexa. Agora você consegue impulsionar os seus vídeos clicando apenas num botãozinho. Mas eu recebi uma série de perguntas de vocês me falando, mas Fran, como é que faz o pagamento? Mas como que funciona o pagamento? Como é que faz o pagamento? Então, nesse vídeo, eu vou esclarecer como é que é feito o pagamento dessa nova ferramenta promoções aqui do YouTube. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês numa conta que eu não utilizo. Eu utilizo só para fazer estudo de mercado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai primeiro clicar na sua fotinho e clicar em YouTube Studio. Depois de clicar em YouTube Studio, você vai aqui em Conteúdo. E aqui em Conteúdo tem essa nova aba aqui, Promoções, que está ainda em versão beta, de testes. Alguns canais já foram disponibilizados, outros ainda não. Me conta aqui nos comentários se para você já está aparecendo. Então, você vai clicar aqui em Promoções. E quando você clica em Promoções, para você promover um vídeo, basta clicar em Começar. Se você não entende para que funciona realmente essa aba, quais são as funcionalidades, qual que é a melhor estratégia, dá uma olhada nos dois outros vídeos que já saiu sobre esse assunto aqui no meu canal, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer. Nesse caso aqui, eu já tinha entrado aqui por essa conta para fazer uns testes antes de ensinar vocês, né? Então, eu vou, nesse momento, clicar aqui em Criar Nova Conta, que é o que vai aparecer para você. Vai aparecer ali, Criar Nova Conta. Caso você já tenha uma conta no Google Ads, basta clicar na conta que já existe e dar sequência ali. Se você já tem, por exemplo, um canal monetizado, para você já vai aparecer ali a sua conta do Google Ads. Mas tem algumas configurações que são bem importantes quanto à forma de pagamento, que é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, fica comigo, que vai valer muito a pena. Você vai clicar aqui em Criar Nova Conta, vai clicar em Próximo, vai selecionar qual que é o vídeo que você quer promover. Lembrando, é sempre importante você ter estratégia. Tudo que a gente faz precisa de uma estratégia por trás, senão a gente vai estar rasgando dinheiro. Aqui embaixo, ele mostra para a gente onde aparecem esses tipos de promoções. Então, essas promoções, elas são interessantes principalmente para você que quer aumentar a sua base, aumentar o alcance da sua marca. Não necessariamente aumentar o número de inscritos. O número de inscritos não paga boletos. Você quer, na verdade, que você seja visto, vista por mais pessoas e automaticamente você consegue fazer mais conversões do seu infoproduto ou mesmo do seu serviço que você vende, tá bom? Então, é legal porque tem essa possibilidade. Aí, você clica em Próximo. Depois, você coloca aqui qual é o país que vai ver a sua promoção. Se você fala mais para brasileiros, coloca Brasil. Aqui no meu canal, eu vejo muita gente de Portugal, vejo gente da Angola. Inclusive, se você está em um desses lugares, me conta aqui. Eu digo até pessoas que falam outro idioma. Mas brasileiros mesmo, tem por todo o canto do mundo. Se você não é do Brasil, me conta aqui de que país que você é. E se você é do Brasil, de que estado que você é. Então, o Brasil. E aqui embaixo, eu coloco o idioma, caso eu queira que as pessoas falem aquele idioma. Por exemplo, no meu caso, o português. Eu colocaria aqui português, né? Depois, eu clico em Próximo. E aí, sim, vem a parte do custo. O custo por essas promoções. Se eu quiser, eu posso escolher até um custo de R$50, R$20. Eu acho que um... Deixa eu ver qual que é o mínimo aqui. O mínimo, vamos ver. R$1,00. Não sei se vai ser possível. R$1,00 ainda diz aqui que eu acho que é possível. Vamos ver. Ele vai gastar em torno de R$0,07 aqui por dia. Então, ainda está dando aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, de fato, é a parte do faturamento. A parte do pagamento. Aqui você vai escolher quanto que você está disposto ou disposta a investir para essa campanha. Ou seja, quanto que você quer gastar para que o seu vídeo realmente ganhe mais alcance. Ele sugere aqui que a sua promoção seja um orçamento total de pelo menos R$200. Porque aqui diz que costuma ter um desempenho melhor. Mas, se eu fosse te dar um bom conselho, seria o quê? Começa com um valor mais baixo para que você possa testar, para, de fato, ver se aquele vídeo é um bom vídeo. Para trazer o retorno que você espera. E daí é sempre importante, o que eu falo aqui. Para toda a campanha de anúncio que você for criar, é importante você ter um objetivo por trás. Então, qual que é o teu objetivo por trás? Quero ganhar inscritos? Quero ter mais retorno financeiro do meu infoproduto? Vender mais meu infoproduto? Eu quero ganhar mais alcance da minha marca? Independente de qual for o teu objetivo, é muito importante você ter antes de colocar dinheiro aqui. Até para você fazer o ROI, o retorno sobre investimento. Nesse caso, eu vou colocar aqui só R$100 para mostrar para vocês. Aqui do lado, eu coloco também quando eu quero que essa campanha termine. Então, eu posso escolher aqui, daqui uma semana, daqui duas semanas. E aí, ele vai distribuir esse orçamento para ser utilizado ao longo dos dias. Tá bom? Mas a parte mais importante desse vídeo é a parte do faturamento. Então, eu vou clicar aqui em próximo. Quando chega nessa parte, é o momento que você vai conseguir inserir suas formas de pagamento. Mas tem umas informações que são muito importantes de você ficar ciente. Primeiro, você vai colocar de que país que você reside. Depois, você vai colocar o tipo de conta que você tem. Se você é pessoa física ou é uma organização, é uma empresa. É bem importante que você divida aquilo que é pessoal daquilo que é investimento da sua empresa. Se for para o alcance da sua marca, é importante colocar que é da sua empresa, organização. Aí, você vai colocar mais informações aqui embaixo. Coloca o CNPJ e vai preenchendo. Aqui tem a parte do nome e endereço da empresa, o contato principal. E aí sim, a gente vem para a parte de como você fará o pagamento. Pausa na explicação, porque se você ainda não se inscreveu no meu canal, agora é o momento que você vai se inscrever. Porque esse é o ambiente perfeito para você que quer encarar de forma profissional o seu canal do YouTube. Para você fazer o pagamento, você tem duas principais formas. Quais são? Você pode fazer pagamentos automáticos ou pagamentos manuais. Qual que é a diferença de um para o outro? O pagamento automático funciona da seguinte forma. Você vai cadastrar o seu cartão de crédito. Eles vão usar o valor que você estipulou ali para acessar a campanha. E depois de eles utilizarem esse valor, se for um valor que excede R$200, a partir do momento que exceder R$200, ele já vai fazer o débito automático no seu cartão de crédito. Se não for, se não exceder R$200, ele vai fazer o débito apenas no dia 1º do mês seguinte. Então, o mínimo é R$200. Então, só para você entender. Então, pagamentos automáticos funciona dessa forma. Com os pagamentos automáticos, você só é cobrado se houver gastos reais. Então, a cobrança é feita automaticamente no dia 1º. Qual que é a diferença desse, quando você bota pagamentos automáticos, para os pagamentos manuais? Se você clica aqui em pagamentos automáticos, você cadastra aqui o teu cartão de crédito, aceita os termos e clica em promover. Se você coloca aqui pagamentos manuais, é diferente. No pagamento manual, você coloca um saldo para que eles utilizem daquele saldo. E caso falte saldo, eles vão parar a campanha e você vai receber um e-mail falando que falta saldo para dar continuidade na campanha. Quando você clica aqui em pagamento manual, você tem mais formas de pagamento. Você pode adicionar um cartão de crédito, pagar por boleto bancário ou adicionar mercado pago. E por que é interessante o pagamento manual? O pagamento manual é uma segurança que você tem de que não vai ser usado nada mais daquilo que você já está planejado nos seus gastos de marketing, enfim, nos gastos da sua empresa. Então, é interessante esse pagamento porque a partir do momento que passar desse orçamento, automaticamente você vai receber um e-mail e não vai ser usado mais do que aquilo. Ah, eu estipulei que eu vou gastar 250 reais. Então, você coloca lá 250 reais, o YouTube vai utilizar dessa verba e quando passar ali dos 250, você vai receber o e-mail, a campanha que estiver rodando vai parar na hora. Até porque, gente, como a gente está falando muitas vezes de uma transação que acaba sendo em dólar, então acaba às vezes passando desse custo. Então, por exemplo, essas duas campanhas eu coloquei que eu gastaria aqui 100 reais, mas deu 100 reais e 12 centavos, 100 reais e 17 centavos, não passa muito daquilo que tu colocou como orçamento total. Acontece que lá no Google Ads é diferente. No Google Ads tem essa parte de orçamento total, mas tem também como você fazer um orçamento diário. Então, ah, eu quero investir 5 reais por dia. E é aí que muita gente acaba se perdendo nos cálculos. Chega a final do mês, pá, tem lá 200 reais deputado do YouTube. Chega a meio do mês, opa, mais 200 reais deputado no seu cartão. Então, cuidado. Se você é daquela pessoa que gosta de ter um controle realmente das suas finanças, eu recomendo você fazer o pagamento manual. Coloca quanto que você quer deixar ali para o Google utilizar para você. E aí, depois você aceita o termo e clica em promover. Caso você já tenha um canal monetizado, você já tenha uma conta no Google Ads e não sabe como que está sendo, se está sendo pagamento automático ou manual, para você ter esse controle, você vai entrar no seu Google Ads, você vai clicar em ferramentas e configurações. Se ele não aparecer aqui em cima, ele vai aparecer no canto esquerdo, essa parte de faturamento, tá? Você vai clicar aqui em faturamento, tem configurações. Você vai clicar em configurações e aqui em configurações tem como você trocar. No meu caso, está pagamento automático. Se eu quiser mudar, eu vou clicar em opções de pagamento alternativa e eu mudo para pagamentos manuais. Então, isso é importante você também ter consciência, a diferença entre pagamento automático e pagamento manual. E aí, solucionei o seu problema? Se eu solucionei o seu problema, agora é o momento que você vai colocar nos comentários você solucionou o meu problema, porque daí eu quero ficar de olho em quem chega até os últimos segundos do vídeo. Tá bom? Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.